Aos poucos o carnaval vai aparecendo nas ruas de Guaranésia. Entre os dias 8 e 12 de fevereiro acontece o Guarafolia 2013. A festa do Momo deve custar 300 mil reais. Na programação, bandas e desfiles de blocos. Segundo o secretário de cultura do município, todo o processo licitatório da festa já foi finalizado. Começamos no ano anterior, 2012, né? Em dezembro de 2012, por conta do carnaval ser muito cedo, 8 de fevereiro, é muito complicado os trâmites da licitação. Então nós começamos logo em dezembro, a gente já teve várias reuniões com a licitação, com a chefia de gabinete, com o prefeito, para que acontecesse todos os prazos e nossas licitações com uma certa antecedência para a gente ficar um pouco mais tranquilo. Todos os dias, a programação deve começar a partir das 10 horas da noite. Sete blocos da cidade desfilam em dias alternados. Na sexta-feira, o Carnaval da Cidade será aberto pela banda Balubacana. No sábado, domingo e segunda-feira, a animação fica por conta de Juliana Ramalho, ex-vocalista da Banda Nel. A festa termina na terça-feira com a cantora Jana Lima, que se apresentou na cidade na festa do Réveillon. Tem jeito não, quero pisar a sua boca, tem jeito não, você assim me deixa louca, tem jeito não. Desde 2013, o Carnaval de Guaranés acontece na Praça Dona Siná. Dentro de 16 dias, estes paralelepípedos vão receber 8 mil pessoas entre visitantes e moradores da cidade. A gente pensa muito na qualidade do Carnaval da estrutura para quem está na cidade. É um Carnaval com muita segurança, com muita alegria. A gente vê essa segurança como prioridade. A Polícia Militar está muito estreita aqui com a Prefeitura Municipal, com o Departamento de Cultura, o pessoal participando de todas as reuniões com a gente, para que o cidadão, a cidadã, a criança venha e possa participar da festa com muita tranquilidade.